Salve galera, meu nome é Ítalo do canal Zé Preguita e hoje vamos falar dos carros mais famosos da franquia Velozes e Furiosos Ré A franquia de Velozes e Furiosos ditou tendência de uma geração de apaixonados por carro É recheada de carros marcantes São inúmeros modelos e versões utilizados na franquia Os carros em si, desde a sua primeira versão, são modelos difíceis de esquecer Principalmente pelo nível de personalização e da velocidade que possui Então sabendo disso, preparei esse vídeo com os carros mais famosos da franquia Velozes e Furiosos Ré Seja pra quem não acompanha a série ou queira saber mais sobre essas naves Ou para apaixonados por carro mesmo, né? Para começar a nossa lista a gente vai falar do Dodge Challenger Dodge... Dodge... Dodge Challenger O Dodgeão americano é o carro preferido de Dominique Toretto O modelo apareceu em diversas versões e variações ao longo dos filmes Até mesmo em versões mais modernas do modelo foi usada No quinto filme da série, passado no Rio de Janeiro Toretto e sua equipe usa diversos Dodge Challenger Novinhos em folha Para roubar um cofre de um político corrupto Na cidade maravilhosa Rapaz, só quem assistiu esse filme sabe que é emoção de ter um filme no Brasil, mano Os caras saíram destruindo a cidade, é tudo Agora vem o Dodge Challenger SRT 2015 Off-Road da Letty, né? Mulher do Dominique Assim como Dawn, Letty costuma estar à borda de um monster car Na cena de perseguição de um dos filmes, ela ficou com a versão aprimorada de um novo Challenger Com mais de 600 cavalos Com direito a um aerofólio avantajado que tem um papel primordial Além da roupagem Off-Road E sem ficar de fora, vem o fabuloso Metisubishi Eclipse O Eclipse Verde apareceu por pouco tempo no primeiro filme da série Mas ficou marcado por ser o primeiro carro do Briar, o Conner O famoso Paul Walker, né, Jão? Todo mundo tá ligado Na franquia, o modelo terminou fuzilado Mas foi um ícone da fase tuning de personalização automotiva Rapaz, aquele Eclipse Verde é top demais, mano Até hoje em dia tem um monte de gente que compra Eclipse só pra deixar igual, mano Os caras cronam, os caras que querem igual Porque o Eclipse é top, mano E agora um lendário, que até hoje é lendário É o famoso Toyota Supra Meu Deus do céu Que carro foda, mano O Supra Laranja foi um dos personagens chaves da película O tal carro de 10 segundos Como ficou conhecido, né Foi feito do zero O modelo chegou à oficina do Toretto completamente destruído Mas saiu pronto para vencer um racha contra uma Ferrari F350 E5 Mano, todo mundo que gosta de carro conhece o Supra, mano Não tem como O Supra é Supra, velho E esse é o tom lendário contra o Supra Que é o Nissan Skyline R34 Como preferido do personagem Brian Interpretado pelo ator já falecido Paul Walker O Skyline é outro que apareceu de diversas formas Cores e gerações É, assim como o Challenger É o carro que mais apareceu como personagem principal na franquia Mano, o R34 também é um top, velho Ó, o gurizada aí tá ligado Esse já é mais novo que o R34 É o GTR 2014 Na falta de um Skyline Há um GTR atual Na cor azul Com um motor de 3.8 V6 Biturbo De 553 cv E transmissões automatizadas de 6 marchas E dupla embreagem Rapaz, o GTR é GTR, né, mano Ah, esse aqui vocês vão gostar Esse aqui é o do Han É o famoso RX-7, né, como todo mundo conhece O Monza sempre circulou entre os passantes da série Velozes Furiosos Mas foi no terceiro filme que o modelo encontrou seu grande destaque Com as temáticas dois drifts circulando pelo filme O modelo pilotado por Han, no desafio em Tóquio Ficou eternizado pelas cenas emocionantes envolvendo as derrapadas Pena que teve um final triste Todos sabemos que o Han bateu ele Foi lá que ele morreu Mas voltou no Velozes Furiosos 9, né Esse aqui é o top dos drifts Que é o Nissan 350Z Bastante utilizado nos mudos personalizados dos carros O Nissan 350Z também teve um destaque na produção Coincidência ou não O modelo foi referência no filme que se passa no Japão E não tem participação da maioria dos atores famosos Dominique Toretto aparece apenas nos segundos finais do filme Que usa o drift como ação principal E agora que a gente chega no Ford Mustang Fastback Assim como o 350Z O Mustang ficou marcado pelo terceiro filme da franquia O tradicional muster car norte-americano Ganha o trem de força de um Nissan Silva destruído E vence disputa com o 350Z no final da película O que salva o protagonista de ser exposto do Japão pela máfia japonesa E agora que chega no Honda Civic, né mano Nem esse Honda Civic aqui E nem esse Honda Civic É esse Honda Civic O Civic também tem lugar de destaque na lista O modelo foi utilizado por Toretto e Sogag Nos assaltos a caminhões que o grupo promovia Sempre pintados de preto E com neon verde Os modelos ganham até algumas réplicas no Brasil Já que o Sedan é o carro mais acessível que o brasileiro possa ter, né Agora vem o Lycan Hiper Sport 2014 Esse é o primeiro esportivo fabricado no Oriente Médio O modelo com motor central traseiro biturbo de 760 cv Foi escolhido para protagonizar cenas absurdas em Abu Dhabi Guiado, perdão, é ele que salta de um arranha-céu para outro Uma só unidade do carro custa 3,5 milhões de dólares Por isso, em vez de esgotar o orçamento em um só modelo A produção pediu que o fabricante W Motors Fizesse modelos mais baratos Com base em Porsches Buster Mas também os caras gastar o dinheiro tudo do filme Só em 3, 4, 5 carros daquele ali Ia falir o filme, né, Jão? Ia falir E agora que vem o Subaru WRX STI 2011 Os carros do personagem seguem o perfil do que Pau Walker gostava de dirigir no dia a dia Para as cenas pesadas, a escolha foi o esportivo japonês Que recebeu a Pay 3 Shuswap e Hot Mas manteve com um motor 2.5 Boxer de 309 cv Aliado a transmissão manual a 6 velocidades Cara, sou doido para ter um desse, mano Doido mesmo E isso é tudo, pessoal Existem muitos carros da franquia Velozes e Furiosos Eu peguei só os mais famosos ali por cima Se vocês gostarem, manda, deixe um comentário Que eu trago a parte 2 Porque tem muitos carros Velozes e Furiosos, mano Muito Esse foi um vídeo que eu gostei muito de fazer Eu gosto de carro Acho que todos que vieram aqui gostam Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho para não perder nenhum vídeo do mundo dos games Até a próxima, valeu, falou e fui!